O conflito na Síria já provocou mais de 150 mil mortos. O número é avançado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres. De acordo com a organização não-governamental, cerca de 50 mil são civis. As Nações Unidas estimam que cerca de 9 milhões de pessoas tinham fugido à violência desde março de 2011. Elementos da comunidade arménia que vivem em Khazab no noroeste da Síria procuraram refúgio numa igreja local. Apoiantes declarados de Bashar al-Assad temem ser mortos pelos homens que lutam para derrubar o regime e que diariamente entram no país através da Turquia. Não trouxemos nada connosco, nem sequer roupa, sem-nos de casa com o que tínhamos no corpo. Organizámos um grupo de autodefesa para defender nossa terra. Estamos a fazer patrulhas dia e noite desde a altura em que fomos informados que homens estavam a entrar na Síria através da Turquia. Mais de três anos depois, do início da Revolução Síria, o país vive uma crise sem precedentes que se reflete em países como o Líbano. O envolvimento do Hezbollah na guerra contribuiu para o aumento da violência sectária no país. Em Trípoli, por exemplo, foram mortas cerca de 30 pessoas nas últimas três semanas. Uma situação que o governo quer alterar. Esta terça-feira, as forças libanesas detiveram 23 pessoas suspeitas de fomentar a violência. Várias armas foram também abrindas. Tchau, tchau. Tchau.